Que Deus te abençoe de uma forma extraordinária, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Aqui estamos nós, saindo para a entrega de mais algumas cestas Fizemos para um lado aqui da região, agora estamos indo para outro lado Nesse sentido, rio adentro agora, pastor Giovanni Atendendo algumas famílias que moram nas casinhas de pau a pique Pessoas que estão realmente precisando E dentro dessa programação, desse vídeo, muitas pessoas vão acompanhar agora essa nossa trajetória Sim, acompanha aí e não deixe também de fazer missões conosco Venha fazer missões conosco nos Ribeirinhos Missões que faz de três formas, né pastor Claudinei? Exato Com os pés de quem vai, com as mãos de quem contribui e com os joelhos de quem ora Então de uma dessas três formas, não deixe de fazer missões Porque isso aqui é o evangelho na prática Vamos lá Então de uma das três formas, não deixe de fazer missões Tá aí meus irmãos, ó, o pessoal preparando o barco, colocando o motor no barco ali Agora vai tirar a água que está dentro da... Tirar a água de dentro da embarcação, com certeza, chuva e também alguma infiltração, né? Mas nós estamos indo aí a caminho de algumas residências que não têm acesso a não ser por barco, né? Vamos lá levar essas cestas, fazer uma oração, fazer um apelo, né? Para essas pessoas aceitarem a Cristo Jesus É bem verdade, pastor Giovanni, que nós já fizemos entrega para outro lado também, com o barco, né? E agora vamos direção ao contrário, né? É isso aí Muitas famílias necessitadas aqui nessa região E eu estava comentando que o pastor Claudinei, né? Aí no nosso... Nossa realidade é só tirar o carro da garagem e a gente vai para onde quiser, né, pastor? Exatamente, ou se não pegar o aplicativo e chamar o Uber, né? Chama um táxi e está tudo certo, né? Aqui é essa dificuldade, né? Inclusive até as crianças para estudar Enfrenta isso, né? Quantas das vezes Crianças aí de 10 anos, 12 anos Vem trazendo os irmãos mais novos Dentro de um casquinho como esse, né? Verdade É uma realidade completamente diferente, né? Mas é gratificante, é... É muito bom estar aqui É gratificante Eu não consigo explicar em palavras A sensação de estar mais um ano Realizando essa obra missionária aqui nessa região E o senhor sabe que tem pessoas que estão conosco também Assim como nós estamos aqui vivendo essa sensação diferente Tem pessoas neste momento nos assistindo Que estão vivenciando igualzinho nós estamos Verdade, verdade Muitas pessoas nos mandaram mensagens, né? Chorando e emocionadas E sentindo a presença de Deus Cada ação, né? Uns vieram com a gente Com a contribuição de um real Outros com mais Mas todos vocês estão aqui conosco Neste momento Fazendo missões conosco Deus abençoe o povo da fé Vamos entrar rio adentro agora Vamos lá, né? Bora Vamos lá, né? Nós vamos parar aqui Para entregar uma cesta Família muito carente aqui também nessa região Para entregar uma cesta A CIDADE NO BRASIL 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 PESSOAS NOS AJUDARAM PESSOAS CONFIARAM Disseram Eu não posso ir Mas os pastores estão indo por nós Então Que realmente venha a ser a altura Daquilo que vocês ofertaram Por isso que eu digo para você Que tem investido todos os meses Que tem ajudado Vocês não estão investindo em mim Não estão investindo no pastor Giovanni Vocês estão investindo na salvação de vidas Vocês estão investindo Em crianças Em famílias Que são os menos favorecidos E exatamente foi isso que aconteceu E outra Além de qualidade Nós também graças a Deus Conseguimos dobrar Dobrar a quantidade de pessoas Que foram ajudadas Vocês viram as imagens das crianças Foram crianças beneficiadas Cestas básicas O lanche Foi muita coisa Brinquedos Donativos Doces Foi muitas coisas entregues E a oração e a palavra Exatamente Exatamente A oração e a palavra É o alicerce de tudo Sem oração e sem palavra Tudo isso aqui Crianças aceitaram Jesus Crianças aceitando Jesus Vocês viram a oração De joelho dobrado Que oração foi aquela Pastor Giovanni Eu fiquei todo arrepiado Tinha criança chorando Criança chorando Com a mãozinha no coração Incrível Incrível Foi algo assim extraordinário Algo fantástico E nós Estamos aí preparando Para o ano que vem Nós vamos dobrar A quantidade de crianças Vamos dobrar A convocação Para a próxima vez Entre 300 A 400 crianças Para a próxima vez Eu acredito Exatamente Eu acredito Que a gente vai chegar Nesse número Ah pastor Mas aí tem criança suficiente Tem Sabe o que aconteceu Que nós tivemos Essa quantidade De crianças que veio É porque Muitas famílias Não tem o óleo Para colocar No motor Do barquinho Para vir E se vem de remo Não dá Não dá certo chegar Por causa da Da maré Então O que a gente pensou O pastor Aqui tem um pastor amigo Aqui nosso Que ele tem um baita De um barcão Nós vamos nos programar Para no próximo ano Sair no rio Pegando as crianças E trazendo para a igreja Exatamente Vamos fazer esse trabalho Sabe esse trabalho Essa caravana Rio adentro Buscando as crianças E trazendo Da próxima a gente faz Com piscina de bolinhas Também Porque teve só a cama elástica Piscina de bolinha Máquina de algodão doce Pipoqueira E aquela coisa toda Vai ser lindo demais E nós estamos Já contando Com a participação De todos vocês Contribua gente Aí abaixo tem o Pix Você pode fazer missões Porque a obra não para Ah mas o pastor Vão embora Acabou Acabou não gente Tem lá O pastor Claudinei Tem trabalho lá em Fernandópolis Com as cestas básicas Exatamente Eu tenho 22 famílias Eram 20 Mais duas famílias Foram inseridas Também 22 famílias Adotadas Que todos os meses Nós ajudamos Com a cesta básica Todos os meses Nós ajudamos Essas 22 famílias E tem sido Muito gratificante Sabe E nós contamos Com a sua ajuda Invista Em gente como a gente Invista em pessoas Invista em ser humano O maior investimento Que você possa fazer Em vida É você Investir Primeiramente Na sua alma E depois Na alma Do seu próximo Inclusive também Eu tenho um projeto social Lá em Ribeirão Preto Com cestas básicas Um projeto Com moradores de rua Temos um projeto Lá em Moçambique Em Uamatanda A nossa igreja Está lá Em Uamatanda Juntamente com Pastor Gabriel Graças a Paz Ministério Povo da Fé Aqui quem vos fala É o Pastor Gabriel José De Moçambique Veja que Estamos aqui Mais um dia Com as nossas criancinhas Já preparados Aqui para receber A refeição Eu quero louvar a Deus Pela vida De Pastor Giovanni Juntamente com todos Os irmãos Do Brasil Que tem nos acompanhado E feito parte Desta grande obra Moçambique Orem por nós Estamos aqui Numa campanha De podermos cobrir A nossa igreja Mas creio que Deus irá dar vitória Veja aqui São bacias de arroz Hoje fizemos 75 kg de arroz E temos o feijão E temos também O repouso Estão aqui as crianças Reunidas em duas filas Para poder já Receber a refeição Um forte abraço A todos vocês Em nome de Jesus Vocês vão acompanhar aí Os trabalhos Então a missão Não acaba aqui A missão é o ano todo É toda semana Lá em Amatanda Por exemplo É toda semana Centenas de crianças Às vezes chega A trezentas crianças Dentro daquela igreja Se alimentando Tá? A igreja está sem forro ainda Mas nós vamos forrar a igreja Tem até uma vaquinha Rolando aí Para a gente forrar a igreja Então semanalmente As crianças estão Se alimentando ali Porque a fome não dá De vez em quando A fome dá todo dia Então a gente tem Que continuar esse trabalho E esse trabalho Pode continuar Com a sua contribuição Com a sua semente Junto com a minha Junto com a do pastor Claudinei Porque não é só a sua semente não Além da gente Estar fazendo a mão De obra Que é vir e colocar a mão na massa Nós também colocamos Um valor Do nosso Né? Das nossas primícias Né? Os nossos dízimos É... A nossa semente de fé Tá incluída aqui no meio também Seria até Tem uma hipocrisia Da nossa parte Pedir para você ajudar E nós não colocarmos a mão na massa E fazer o nosso investimento também Né? Então graças a Deus Eu e minha família Pastor Giovanni A família dele Nós temos investido também E tudo isso Tem gerado esse retorno E nós só temos a agradecer a Deus Inclusive pastor Giovanni Vamos deixar essa matéria Para depois? Vai quebrar o clima Vai quebrar o clima da missões Vai quebrar o ambiente É uma imagem muito forte né? E deixa para outra live Você pode perguntar O que é pastor? Exatamente que o pessoal aí A mídia podre está dizendo Que não houve né? Esse negócio envolvendo crianças Isso e aquilo Eu ia mostrar só uma imagem para vocês Mas é melhor deixar para outra live Vamos deixar para outra live Eu tenho as imagens aqui Eu recebi as imagens Tá muito gostoso o clima Ficou bom o clima da live aqui agora E aí vai quebrar Você volta para esse lado Do conflito aí Vai pesando né? Que você começa A mente arremessa já Para o lado dos familiares Dos amigos Dos parentes De uma criança Que a gente tem na família Então para não quebrar Esse clima espiritual Esse clima bom Deixa para outra live Mas eu tenho as imagens aqui viu? Eu tenho as imagens E nós vamos apresentar Nas próximas lives Bom, concluindo Não é fake news Eles estão emitindo notas De que não De que não fizeram Mas fizeram E a mídia aqui A mídia brasileira A grande mídia Que é amiga Que é amiga Do líder Que representa o Brasil A mídia Ela está do lado dele E ele está do lado Você sabe de quem lá Mas a Petrobras Derramando um caminhão de dinheiro Todo mundo vira amigo né? A Rede Esgoto Recebeu um caminhão de dinheiro Da Petrobras Assim fica fácil Todo mundo fica amigo né? É Um homem Uma mulher Que tem o temor de Deus Dentro dele e dentro dela Que defende terrorista Você está defendendo O próprio satanás Você está defendendo O próprio diabo Você pode ter certeza Do que eu estou te falando Quem defende terrorista Está defendendo O próprio diabo E você se torna pior Do que um macumbeiro Do que um feiticeiro Do que um bruxo Porque um terrorista Ele não tem dó E não tem compaixão De absolutamente ninguém Ninguém Vezes ninguém Então Quem defende o terrorismo Está do lado de satanás Essa é a realidade É isso aí Gente Deus abençoe a todos Deixa o like Se inscreve nos canais Pastor Claudinei Oliveira Canal Povo da Fé Oficial Escreve no canal Povo da Fé Oficial Porque o canal Povo da Fé O de 700 mil inscritos Ele está censurado Mas se inscreve no canal Povo da Fé Oficial E continua acompanhando a gente Que a gente volta Talvez mais tarde né? Com certeza Ou amanhã Com mais notícias Amanhã nós estaremos Já voltando né? Amanhã estaremos de volta Amanhã estamos em Belém Estaremos em Belém Estaremos voltando Quem sabe a gente entra ao vivo Diretamente lá do aeroporto Só para dar uma palinha para vocês E passar um panorama aí Do que está acontecendo Mas provavelmente Hoje a gente ainda volta viu? Obrigado gente Tem culto à noite Na igreja Onde a gente vai colocar o piso E Tomara que o Pastor Benedito Não assista essa live né? Mas eu e o Pastor Claudinei Nós vamos fazer uma semente aqui Uma surpresa né? Fazer uma surpresa para ele É um homem de Deus É uma família abençoada Uma família que tem feito de tudo né? Tem tirado da boca Para sustentar outras pessoas aqui E nós vamos ver se a gente faz uma Uma oferta aí para ajudar né? Pastor Giovanni Vamos, vamos Nós vamos iniciar Porque para vocês abençoarem Nós temos que ser o exemplo Sim Então eu e o Pastor Claudinei Vamos ser o primeiro A plantar uma semente naquele altar Para colocar o piso na igreja E teve uma pessoa que Não vou falar o nome dele Mas é um amigo lá de São Paulo Ele falou que vai Climatizar essa igreja Após as janelas serem colocadas Ele vai climatizar essa igreja Ah que benção de Deus Isso é muito grande Então você que está nos acompanhando Faça também a sua parte Manda sua oferta Sua doação É Vai ser um prazer o ano que vem A gente voltar aqui E ver essa igreja Com o piso colocado Janelas né? Climatizada As crianças né? Sorridente Alegre Os pais Feliz Isso agrega muitos valores Que o dinheiro não compra Que são valores espirituais Pastor Giovanni Dá uma olhada nessas imagens E aí a gente encerra Do antes O altar ali Sem o piso Com um buraco no meio ali Que poderia até cair uma criança ali Misericórdia Mas tem um vão Você dá uma olhada agora nessas imagens Que eu estou colocando na tela para vocês E Agora O último vídeo que nós fizemos lá na igreja Você vai ver agora Como que está o altar Que lindo que ficou com o porcelanato Dá uma olhada A última vez que nós viemos aqui foi o ano passado Isso aqui estava tudo bruto Nós fizemos uma oferta E conseguimos deixar uma oferta aqui para eles Do ajuda que vocês passaram para nós E eles colocaram esse piso Está vendo o piso Isso aqui foi do ano passado que nós viemos Eles colocaram esse piso Um porcelanato Um porcelanato bonito Um porcelanato preto Isso foi do ano passado Ficou muito bom né pastor Que benção de Deus Totalmente diferenciado Essa é a realidade E nós contamos com a sua ajuda Com a sua contribuição Nós vamos ficando por aqui para não ficar muito extenso essa live Mas nós vamos pedir para você uma coisa Compartilhe essa live com todas as plataformas das redes sociais Deixe o seu like Se inscreva em nossos canais Vamos caminhar juntos gente Vamos para cima Juntos em nome do Senhor Jesus Amém Vamos para cima Deus abençoe Um beijo no coração Que o eterno te abençoe e te guarde Que ele faça o seu rosto resplandecer sobre ti E tenha misericórdia de ti Que o eterno sobre ti Levante seu rosto E te dê paz em nome de Jesus Amém Diga amém E diga graças a Deus